Três fantasmas assustam os bolsonaristas. O primeiro deles é que Bolsonaro vai depor amanhã como autor intelectual do golpe que quis acabar com a democracia no Brasil. Bolsonaro vai depor amanhã e está encurralado porque os terroristas bolsonaristas quebraram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e quebraram também o Palácio do Governo. Bolsonaristas estão em pânico. O autor intelectual, segundo denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, depõe amanhã, exatamente quando vai ser lida a CPMI. A CPMI que é o tiro no pé dos bolsonaristas, que não conseguirão responder porque tentaram dar um golpe na democracia brasileira. O segundo fantasma é o fantasma de terminar as fake news. Aqueles que fizeram, como o deputado que me antecedeu aqui, fake news e mais fake news contra o presidente Lula, sem nunca demonstrar uma prova, mas que usava a instituição de justiça do Ministério Público para falar mentiras e fake news, está assustado porque não terá mais o espaço de fake news. É preciso, sim, que não se permita que neofascistas ou fascistas ocupem as redes sociais para plantar o terror nas escolas ou para propor golpe, como eles tentaram fazer durante esse período, cheio de fake news, por aqui no Congresso Nacional e por fora. É o segundo fantasma que temem agora os bolsonaristas. Mas tem um terceiro fantasma aparecendo aí. São as joias da Michele. Vocês viram agora que a Michele mentiu? A primeira dama, ex-mulher do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, mentiu. Disse que não tinha visto as joias. Agora apareceu quem entregou para ela as joias nas mãos dela. Michele que entrou pelo país afora com joias clandestinas. Achava eu que o ladrão de joias era apenas o marido. Achava que era inocente a coitada da Micheque. Mas não. Ela está lá também agora envolvida na denúncia de que o segundo estojo de joias, que tinha brinco valioso, colar valioso, 500 mil dólares, mais de 2 milhões de reais, a Michele Bolsonaro sabia das joias, assim como Bolsonaro também sabia do terceiro estojo. Então isso está ficando claro. E eu pergunto aos bolsonaristas, por que não assinam para saber da CPI das joias? Quem roubou as joias? Quem tentou entrar com elas clandestinamente? Por que o ex-ministro de Minas e Energia deu guarida a isso? Fora Bolsonaro, seus dias estão chegando e a cadeia também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.